Deus abençoe os vídeos de YouTube sobre como dar nóis na gravata. Vamos pedir um Uber agora e partirem. Boa noite. Boa noite. Aê, aê. Pera aí, noivinha. Muito nervoso? Um pouquinho, né? Aê. Segura a câmera aqui. Como você se vestindo? Estou sabendo que vai ter um vlog especial para o casamento. Mas o Ronald, olha só, não precisa ficar com esse negócio. É na última instante, é na... Estou feliz que vocês estão aqui, todo mundo aqui. Caraca, muito bom. Esses são os noivos, batendo as fotinha. Ótima cerimônia. Agora está na hora de... Fecha aí. Fecha aí. Aê, 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 aê. Conforme a quantidade de álcool vai subindo no meu sistema, o vlog está ficando um pouco É muito perigoso, porque o risco da apadição com a câmera não é somente do mundo. Eu acho isso super divertido. Fica falando sozinho com a câmera e não tá nem daí. Você só conversa com o seu público, ó. Agora larga isso e vamos dançar. Escutaram ela. Yeah, baby! O negócio é o seguinte. O álcool já se estabeleceu, todo mundo tá meio oco. Acho que é hora de tentar pegar alguma coisa legal. Todos nós juntos amando. O amor vence barreiras, o amor constrói. E quando você não tem o que falar, você fala coisas genéricas sobre o amor. Parabéns aos envolvidos. Isso é um fim de festa, vocês estão ligados. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho